Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa 24 Horas Começa a Aceitar Dinheiro é dinheiro nos Caixas Eletrônicos 24 Horas da Sintex é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha, naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira e aí eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum de janeiro para cá, e a gente está no começo do ano consegui aqui Latam Pes, Azul, os melhores Platinum tem um do Safra para vir também e a Cereja do Bolo chegou essa semana o C6 Black, estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil o Carbon Mastercard Black valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele valeu, tchau galera o Banco do Brasil já começou com uma nova fase aí de depositar dinheiro nos caixas 24 horas estão testando em alguns caixas de algumas capitais, cidades do Brasil inteiro aí vocês já podem pesquisar onde tem a opção de depósito do Banco do Brasil junto aos caixas 24 horas e agora o Banco 24 horas anuncia que vai liberar também depósito das fintechs vamos à nota então a Tecban anunciou na última terça-feira, dia 21, que terá a função de depósito online em dinheiro nos terminais do Banco 24 horas para os clientes das fintechs bem como instituições de pagamentos, bancos sociais, integrantes da Hub Digital a relação pode ser vista dentro desse link que eu vou deixar para vocês a transação pode ser realizada por pessoas físicas, jurídicas, encaixas de eletrônicos recicladores do Banco 24 horas para contas próprias de terceiros ou carteiras digitais com ou sem cartão ou até mesmo via QR Code com a operação os clientes poderão ter suas carteiras e contas digitais creditadas em tempo real atualmente 2.410 terminais do Banco 24 horas estão habilitados para receber os depósitos sem a necessidade do envelope eles estão distribuídos em 479 municípios em todos os estados do país o cliente poderá depositar até 2 mil reais por transação e os caixas eletrônicos aceitam cédulas de 20, 50 e 100 reais olha que legal veja a imagem como que é feito o depósito sem envelope, direitinho o dinheirinho na boca do caixa eletrônico do Banco 24 horas você vai colocar o dinheirinho no caixa, vai engolir o seu dinheirinho viu Thiago Aguiar, superintendente de novas plataformas da TechBan afirmou que a companhia realizou uma pesquisa com 300 clientes de fintechs nela 92% dos entrevistados afirmaram que gostaria que sua instituição oferecesse serviços de depósito online nos ATMs do Banco 24 horas e ainda 77% dos clientes acrescentaram que o recurso traria um impacto positivo na imagem da fintech diante desse levantamento, somado ao nosso propósito de conectar pessoas aos seus recursos e a nossa capacidade de realizar a conveniência do físico e digital decidimos lançar este novo produto uma das principais vantagens é o valor de estar disponível imediatamente na conta selecionada pelo cliente para as instituições é a possibilidade de oferecer mais um serviço ao seu consumidor agregando valor ao seu negócio a Hub Digital é a plataforma criada pela TechBan para acelerar a entrada da fintechs, bancos sociais e instituições de pagamento ao banco 24 horas com essa parceria as pessoas podem realizar todas as transações que estão disponíveis nos pontos de auto-atendimento como saques, recargas, consultas de saldo e extratos e agora o depósito online veja esse vídeo mostrando a ilustração sobre o caixa 24 horas com a TechBan a TechBan apresenta mais uma plataforma inovadora que acelera a entrada de fintechs, bancos sociais e instituições de pagamento no banco 24 horas o Hub Digital facilita a integração dos ambientes físico e digital promovendo acesso a serviços bancários para toda a população a conexão é feita por meio de parceiros e integradores de forma flexível e com baixo custo o ingresso à rede é ágil, fácil e totalmente digital tudo por meio de um portal com acesso exclusivo e com segurança com o Hub Digital os clientes da fintechs terão acesso às operações de saques, consultas de saldo e extratos além do saque digital onde o cliente poderá efetuar saques em dinheiro sem a necessidade de um cartão físico via leitura por meio do app o banco 24 horas é uma das maiores redes de auto-atendimento independente do mundo em número de caixas eletrônicos e em volume de saques oferecemos segurança, tecnologia e capilaridade de atendimento a seus clientes em mais de 23 mil caixas eletrônicos presentes em todo o Brasil Tecban, criando, transportando e compartilhando valor Recentemente fiz um vídeo mostrando para vocês agora que é possível fazer saque em dólar e euro Câmbio nos caixas 24 horas também com o Itaú, uma parceria com o Itaú inédita Câmbio diretamente nos caixas 24 horas que está sendo testado pelo Itaú, não é verdade? Gente, está aí para vocês a novidade agora que vocês poderão usar também para fazer saques fazer depósitos sem envelope nos caixas 24 horas das instituições financeiras das fintechs também A lista completa neste link para vocês aqui, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus E aí